Nesses 44 anos, queremos celebrar a força do todo, força essa que nos une mesmo quando estamos separados, força essa que fez de um sonho a nossa hoje, a força que nos leva a superar as situações diversas e nos reinventar, somos eu, você, o coral, somos a UFs e nada melhor que a música para nos abraçar nesse momento e nos unir através das canções, por isso eu te convido, venha, vamos andar com fé e muita coisa ainda para a gente fazer aqui na UFs e com fé a gente vai fazer, o coral, venha com o coral, vamos cantar, andar com fé. Anda com fé, anda com fé, anda com fé, anda com fé. Anda com fé, amor, que a fé não costuma falhar. Anda com fé, amor, que a 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 fé, amor, que Anda com fé, que a fé não costuma falhar Que afeta na mulher, que afeta na cobra coral Que afeta na parede, que afeta no amor coral Que afeta na manhã, que afeta no anoitecer Oh, 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 oh A ver a vição do acrópito que afeta no amor Oh, 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 oh Se a dor errada até, a fé vai onde quer que eu vá Anda com fé, que a fé não costuma falhar Anda com fé, que a fé não costuma falhar Anda com fé, que a fé não costuma falhar Anda com fé, que a fé não costuma falhar Anda com fé, que a fé não costuma falhar Música 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 Música